Barba, cabelo e micoge Ô Totonha, você viu que o Matheus Pereira Ele foi eleito lá na TNT Esportes O melhor meia do futebol brasileiro Olha só, é mesmo Superou até o Delacruz do Flamengo Olha pra você ver a bola que ele tá jogando É, parabéns aí Matheus Pereira Ficou na frente do Gustavo Escapa Que o Lélio falou aqui que é muito melhor Que o Matheus Pereira, né? Não, não é, né? Verdade que não é Bom, na minha opinião é Posições até diferentes Na hora do jogo mesmo, bola rolando É diferente, não O Escapa joga muito mais pela direita, Lélio É, ué O Matheus é mais no meio, armador, camisa 10 Ele também não fica parado no meio, não Ele cai pela ponta esquerda, pela ponta direita Depende Mas o Escapa no Atlético hoje, não O Escapa só foi melhor que o Matheus Pereira No campeonato brasileiro de 2022 No Palmeiras, né? Eu não sei, nem tava jogando Mas o Matheus Pereira é um grande jogador, velho É o melhor jogador do Cruzeiro aí E agora, essa surpresa que o Diego falou aí Que foi o melhor meia, né, Diego? Você falou aí pela TNT Isso aí, superando Arrascaeta, Escapa, Everton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso Concorda com a votação da TNT, Lélio? Não, mano, se eu já acabei de falar aqui, não Lélio prefere o Escapa, é aí a preferência, né? É, questão de opinião, cara Mas bola jogada no meio ali, o Matheus Pereira é muito melhor Não, eu já falei aqui que eu acho que o Matheus Pereira é mais 50% do time do Cruzeiro E a diferença é que o Matheus Pereira foi jogar lá na Premier League lá e se destacou, né? O Escapa, coitado, só andou de skate lá no Hyde Park e voltou E nem Leite Condensato tomou, porque lá não tem, né? Não tem, não? Não tem, não? Mas se você prestar atenção nos jogos do Cruzeiro É uma coisa que eu faço mais ou menos, né, Diego? Porque o Diego enche o saco Mas todas as bolas do Cruzeiro passam pelos pés do Matheus Pereira Ele é o cara que a bola vai passar por ele Pra ter alguma jogada, algum lance É o Matheus Pereira, é o cara do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma Com certeza, bom, baita contratação aí E, claro, não é um reforço vindo de, assim, de contratações que a torcida espera Era um cara que já tava aqui E o próprio Ronaldo já tentou, né? Agilizar esse processo da contratação lá atrás Mas é um baita reforço, certamente, pra equipe do Cruzeiro A única coisa que o Escapa é melhor é cair em golpe Fazer cubo mágico e andar de skate, viu, Léo? É verdade É, vai fazer gol também e preparar jogadas Ele é excelente também, né? É, mas o Cruzeiro contratou um ótimo jogador A gente já sabe disso, já sabia Tanto que eu falava desde o ano passado Que ele tinha chegado pra ser a referência técnica do time E agora, nessa temporada, né? Depois que ele chegou, sofreu uma lesão E tendo uma sequência de jogos Ele tá mostrando o futebol que Eu conheço, viu, Serginho? Desde o tempo que ele jogava no West Bromwich Tá? Só pra te lembrar Ó Ó